Boa tarde, moradores da comunidade do Mosquito, fecham a avenida e entram em confronto com a polícia. Gustavo Nogueira, secretário estadual de Planejamento, defende mudança urgente na Previdência para equilibrar contas do Estado. Meu convidado hoje é o vice-governador Fábio Dantas, do PSB, pré-candidato ao governo estadual. Ele é o terceiro entrevistado do Banda Eleições 2018 com os pré-candidatos ao governo. Quarta-feira, 13 de junho de 2018, eu sou o Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. Moradores da comunidade do Mosquito, no bairro Nordeste, fecharam hoje a avenida Felizardo Moura, uma das principais vias de ligação para a zona norte da capital. Houve confronto com a polícia. Jackson Damasceno tem os detalhes. Os vídeos mostram o início do protesto, quando moradores da comunidade do Mosquito interrompem o trânsito, colocando um corpo na pista. Tudo começou por volta de 5 horas da manhã, quando a polícia militar realizava uma operação aqui na comunidade do Mosquito, que fica na zona oeste de Natal. A região é dominada por uma facção criminosa e, segundo a PM, os criminosos atiraram contra os policiais. Houve um grande confronto e, no tiroteio, pelo menos três bandidos acabaram mortos. O protesto dos moradores começou logo depois que os policiais saíram da comunidade. Na operação, cinco homens apontados como líderes da facção foram presos. A PM encontrou ainda drogas, armas, roupas camufladas e outros objetos utilizados pelos criminosos. A ROCAM e o batalhão de choque estavam patrulhando na área, foram recebidos a tiros, entraram na comunidade, solicitaram o apoio do batalhão. Nós cercamos a comunidade e aí vocês viram o resultado. O protesto durou apenas 20 minutos, mas foi o bastante para o trânsito ficar tumultuado. Foi preciso a intervenção, novamente, da polícia militar para desobstruir a via onde pneus e colchões estavam sendo incendiados. Pessoas que estavam no local alegam que o corpo jogado na pista era de um inocente morto pelos policiais. A PM nega e explica o que teria ocorrido. A gente já fez o levantamento, a inteligência já levantou. Aquilo ali é o corpo do rapaz que se predispõe a entrar no tráfico e ser o fogueteiro. Ele não percebeu a entrada da polícia militar na comunidade, deveria estar dormindo no seu posto de serviço, entre aspas. E após a operação do batalhão, com sucesso total e com um bom resultado, nada mais normal do que os traficantes, os que ficaram lá conseguiram fugir, pegaram o fogueteiro que estava dormindo no local e o assassinaram e colocaram lá na forma de protesto. Então, a polícia militar não vai para a comunidade atrás de pessoas inocentes. O secretário estadual de Planejamento, Gustavo Nogueira, defendeu uma reforma urgente no sistema previdenciário para equilibrar as finanças de estados e municípios. Segundo ele, esse é o principal problema do Rio Grande do Norte hoje. Gustavo Nogueira participou da Sabatina no Minuto. Vamos conferir um trecho da Sabatina realizado pelo portal nominuto.com. É ver a lei da Previdência é urgente. Não há como postergar. Esse país não suporta. Ele será insolvente. O Brasil, estados e municípios. Enfrentar a Previdência, corrigir isso é fundamental. Então, eu só entendo um equilíbrio de longo prazo, enfrentando fortemente a Previdência, porque senão não tem saída. Vai ser uma Grécia, vai ser uma Argentina, rever direitos, reduzir salários, isso lá na frente daqui a 10, 7, 8 anos, porque não é só o Rio Grande do Norte, não. São todos os estados brasileiros que estão nessa situação. Nossa capacidade de investimento é nula. Zero, praticamente zero, nos últimos anos. Como é que o estado está conseguindo driblar essa questão da falta de investimento? Investimento com fonte tesouro, a nossa capacidade é mínima, a não ser o programa do PROAD que a gente faz para apoiar a indústria do Rio Grande do Norte, correto, algo em torno de 22 milhões, 23, 22, 24 por mês, apoiando a indústria, de tal sorte que a gente mantenha aqui essas empresas rodando. Mas com a fonte tesouro, fonte sem, a capacidade é mínima. Com a fonte de operações de crédito, de empréstimos, que o estado aqui empalha, nós temos a maior quadra de investimento do país. Nós estamos investindo na agropecuária milhões de reais, no turismo mais de 33 milhões de reais, no desenvolvimento econômico, no programa de microcrédito, um belíssimo programa com investimento na casa de 47 milhões, estradas são 121 milhões. Mas não com recursos próprios. Mas é próprio, isso é R&D sustentável. Não, é recursos contratados, empréstimos que o Tesouro paga. Ah, não é o R&D sustentável? Ah, mas não é o empréstimo de tesouro, nós não pagamos? No instante que o estado contratou, quem está pagando é o estado. Mas o R&D sustentável não é Banco Mundial? É Banco Mundial. E é pago? É de graça? Não, mas uma parte dele é. Não, é empréstimo. É empréstimo, né? É empréstimo. Por empréstimo que foram feitos, que o estado paga esses empréstimos. E vai pagar? E deve pagar. E eu costumo dizer que nós temos um menor nível de endividamento possível, era para nós estarmos absolutamente mais endividados, porque somos o último estado, o ente federado. Amanhã tem mais Sabatina no Minuto, o convidado vai ser o economista e advogado Jean Paul Prats. Ele vai falar sobre recursos naturais e energia. Amanhã, Sabatina, no Minuto 4 da tarde. Veja a seguir minha entrevista com o vice-governador Fábio Dantas, do PSB. Pré-candidato ao governo estadual. O R&D acontece em volta em instantes. O vice-governador Fábio Dantas, do PSB, é o terceiro convidado da série de entrevistas da Bande Natal com os pré-candidatos ao governo do estado. Será um dos blocos com oito minutos cada, tempo que será respeitado e está sendo respeitado para todos os convidados. Apenas o governador Robinson Faria, tido como pré-candidato à reeleição, assim é colocado nas pesquisas de opinião, não aceitou o convite da Bande Natal. Arcomentou que ainda não formalizou a candidatura. Os demais convidados confirmaram a presença. Vamos a um breve perfil do nosso convidado hoje. Fábio Dantas nasceu em Natal no dia 6 de outubro de 1971. É advogado, bacharel em direito pela Universidade Potiguar do Rio Grande do Norte. Em 1997, foi chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu. Entre 1998 e 2002, foi secretário municipal de saúde no mesmo município. Entre 2003 e 2008, assumiu a função de diretor-geral do Instituto Técnico e Científico de Polícia, o ITEP. Em março deste ano, se filiou ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, e lançou a sua pré-candidatura ao governo do estado. Fábio Dantas já foi eleito deputado estadual em 2010 e vice-governador do Rio Grande do Norte em 2014. Boa tarde, vice-governador. Estamos iniciando a nossa entrevista. E eu lhe pergunto, o estado do Rio Grande do Norte vive um desequilíbrio fiscal há bastante tempo. Como é que o senhor pretende encarar essa questão? Boa tarde, telespectadores da Band, boa tarde, telespectadores do RN Acontece. Eu queria relatar que isso não é derivado dos últimos anos. Ele é uma sequência de décadas que o estado produziu esse emaranhado que terminou por derrubar o nosso elefante, que é o nosso Rio Grande do Norte. Nós precisamos ter políticas públicas de continuidade para poder mudar esse quadro e ter, sim, um pacto com a sociedade para poder haver relevantes melhoras significativas na qualidade de vida do nosso povo. O secretário Gustavo Nogueira, o secretário de Planejamento, aponta a questão previdenciária como uma das mais graves e que é necessária, inclusive, uma reforma urgente. Como é que o senhor encara essa questão? O senhor tem um plano para enfrentar a questão do déficit previdenciário? Olha, o déficit previdenciário é um dos problemas que assolam não só o Rio Grande do Norte, mas todo o país. Nós precisamos saber que a maioria das nossas consequências do problema do déficit são a falta, exatamente, de recursos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. E isso termina refletindo na vida do cidadão. O déficit previdenciário só ocorreu porque o estado não teve, ao longo do tempo, uma gestão de RH que pensasse o cálculo atuarial, o tempo em que houvesse a melhoria dos números para poder eventualizar. Hoje nós temos 52 mil servidores aposentados e 51 mil servidores nativa. Isso provoca um desequilíbrio, porque dos 52 mil aposentados, apenas 8 mil contribuem. E mesmo a contribuição sendo 30%, não dá para fazer equação de cobrir os outros 67%. Tem que ser realmente o Tesouro Estadual. Nossa política sim visa haver uma redução significativa do déficit previdenciário até o ponto de poder zerar o déficit previdenciário. A gente está terminando os estudos e parte deles eu vou elencar nos debates do processo eleitoral. Um, apenas um item eu vou colocar aqui, que é a questão do teto dos servidores públicos. Servidores públicos que têm o abate-teto, especialmente aqueles que estão nos outros poderes, têm o abate-teto descontado algo em torno de 10 milhões de reais por mês de todos os órgãos dos outros poderes que não é executivo. Esse valor não é repassado ao poder executivo. Então a gente quer que isso vá direto para o fundo previdenciário, exatamente para reduzir uma parte do déficit, que já é bastante significativa, algo em torno de 10%. E aí atrelar e equalizar políticas públicas que possam novamente reerguer o fundo previdenciário. Como, por exemplo, nós temos 7 mil imóveis. Parte desses imóveis que foram vendidos vão ser imediatamente colocados na conta dos servidores públicos aposentados, que não são eles que têm que pagar a conta. O atual governo raspou o fundo do tacho, o fundo previdenciário, para tentar pagar a folha dos inativos. O senhor considerou acertada essa posição do governo? Olha, na verdade o governo terminou por zerar o déficit previdenciário, agora vai zerar para poder botar folha em dia. Acho que não existe outra medida esse ano para ser feita, até porque o governo é... O resultado de hoje é consequência dos atos do passado. Se tivessem nos ouvidos no início da gestão e tivessem colocado os planos que nós elencamos na transição, nós não teríamos o Estado da forma que está. A Paraíba, que é governada pelo PSB, o partido do qual eu faço parte, fez o dever de casa, bastou um único governante que não tinha sobrenomes tradicionais para fazer essa reforma. O Estado hoje com 2 bilhões de taxas. E qual foi o dever de casa na Paraíba que poderia ter sido seguido pelo governo? Nós não fizemos nada aqui. Aqui foi zero vezes zero. Paraíba fez sim. Teve os saques, os saques ao fundo previdenciário. Os saques ao fundo é exatamente a consequência de não haver o equilíbrio. Usava porque era mais fácil. Era a forma mais fácil de manter no primeiro ano a folha de pagamento em dia. A Paraíba fez sim. Fez uma redução drástica nos gastos de pessoal que eram excedentes. Acabou com os super salários. Lá na Paraíba não tem os super salários. Lá na Paraíba o governante vai pagar agora metade do 13º. Tem 2 bilhões em caixa. Terminou de fazer um hospital com 85% de recursos próprios. Ele fez gestão. Aqui optou em fazer, esperar que viesse de outros poderes a salvação do Rio Grande do Norte. Houve quem tentasse já tocar uma reforma da Previdência Estadual na Assembleia Legislativa. Mas um segmento da classe política espera mudanças na reforma da Previdência Nacional para adequar a situação aqui no Rio Grande do Norte. O caminho é esse? Esperar que se decida em Brasília para decidir aqui? Não foi esse caminho que o Ceará governado pelo PT fez. Não foi esse caminho que o Piauí governado pelo PT fez. Não foi esse caminho que a Bahia e o Acre fizeram. Não foi esse caminho que a Bahia fez. Nós não vamos fazer uma reforma da Previdência porque a reforma da Previdência é uma coisa muito mais ampla. Nós precisamos adequar o financeiro da Previdência. Há anos que o Estado não tem uma gestão previdenciária que seja compatível com o tamanho do nosso problema. Nós temos que tornar, assim, a Previdência algo que seja sustentável ao longo do tempo. A nível nacional, esse problema, inclusive é bom dizer que é a questão mundial. Se você pegar Portugal e Grécia, quebraram por conta da Previdência. O Brasil está perto dessa eminência, desse momento. Eu defendi sempre que a reforma da Previdência a nível nacional devia passar pela volta da CPMF para custear a Previdência pública. É a única alternativa de dinheiro extra. Política para o servidor público. O servidor público amarga hoje, atrasa na Folha, desde o ano passado. Qual é o seu plano de assunto? Como vai ser a relação do eventual governador Fábio Dantas com o servidor público? Olha, como servidor público, eu vou fazer gestão de RH. Eu vou profissionalizar a gestão da administração com relação ao nosso zelo com a folha de pagamento. Quero acabar com aquelas distorções absurdas dos altos salários. Esse eu vou acabar na nossa gestão. Ninguém vai ganhar mais do que o teto do serviço público. O atual governo tem um diagnóstico de quem está ganhando acima do teto? Tem, com certeza tem. Mas alguns passam por decisões judiciais, outros passam por questões que não deveriam existir no serviço público. Por exemplo, quem está em empresas e tem uma diferença disso aí. Eu quero tratar todos por igual. Eu quero fazer uma gestão em que, com dois anos, nós possamos dar a todos os servidores o reajuste, que a Constituição determina que o reajuste igual para todos. Então, eu vou acabar com essas distorções de uma categoria de 30% e, por exemplo, os servidores do ITEP há 10 anos, 11 anos que não têm reajuste. Então, eu quero colocar todos por igual e dentro de uma mesma forma de fazer gestão. Não podemos fazer uma gestão diferente para alguns setores, com exceção, claro, daqueles que têm a questão nacional como prioridade, como o piso do professor. Temos mais um minuto neste bloco, vice-governador. E eu lhe pergunto, se tiver de exonerar servidores para fazer essa adequação na folha de pagamento, o senhor vai fazer isso? Olha, nós vamos tentar fazer o máximo para preservar os empregos, até porque eu acho que a quantidade de ativos da folha de pagamento é muito pequena. Não é esse o problema nosso. Nosso problema são as distorções. Tanto é que o governo tem pago, nos últimos tempos, 87% primeiro e deixado os 13% para depois. É cuidar exatamente de quem está causando o desequilíbrio da folha, respeitando, claro, os direitos e as garantias individuais de cada setor. Onde estão os super salários? Os super salários. Onde estão? Estão em vários setores da administração que, ao longo do tempo, conseguiram preservar direitos e aberrações. O senhor poderia apontar algumas áreas? Olha, tem muitas, né? É bom a gente não causar injustiça. Em todas as áreas? Em diversas áreas tem, em muitas áreas. E nos diversos poderes também. É isso aí. Encerramos aqui o primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista do vice-governador Fábio Dantes, que é o terceiro convidado dessa série de entrevistas do Bando Eleições 2018. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a entrevista do vice-governador do Rio Grande do Norte, Fábio Dantes, que é pré-candidato ao governo do Estado pelo PSOL. Segurança Pública, vice-governador, qual é o seu plano de ação? O atual governador se elegeu fazendo uma propaganda muito forte sobre segurança pública, enfrentou muitas dificuldades, principalmente na área dos presídios e tal. Qual o diagnóstico que o senhor faz e o que é que o senhor pretende fazer diferente? Olha, eu estou andando no Rio Grande do Norte, Diógenes, e o que eu tenho visto no Estado é praticamente inexistência da presença e do poder público estatal em todos os setores, mas especialmente na questão da segurança. Tem cidades que têm dois policiais, tem cidades que têm nenhuma. Cidade como Ipanguaçu, a delegacia de Ipanguaçu é em Macau. As pessoas têm que ir para Macau. Ipanguaçu é vizinho ao Açú. Então, assim, existe no Estado distorções incríveis. Mas não é de hoje isso, né? Isso já vem de alguns governos, né? Claro. Por exemplo, o carro sair de Touros para abaixar em Natal e voltar para Touros, porque não tem crédito, não tem o cartão corporativo. Então, a nossa ideia é aumentar o nível de investimento que o Estado tem na segurança pública. O Estado do Rio Grande do Norte foi, no ano passado, o pior Estado em investimento na segurança pública. Eu não estou falando nem no resultado, porque o resultado é derivado exatamente disso. Na campanha, o governador dizia que ia ser o governador da segurança, mas não aplicou financeiramente o recurso na segurança. O que é que nós queremos? Nós queremos aumentar em seis vezes o custeio da segurança pública, com recursos garantidos para evitar que em um mês tenha e passe três sem ter. É o caso das diárias operacionais. Por exemplo, no Carnaval é feito a operação, o Carnaval paga, passa três meses sem ter para as operações no Estado. Então, também não podemos considerar que segurança pública é só ostensividade. Tem que ter os aspectos de geração de emprego e renda para poder minimizar esses efeitos. Nós temos no Estado, algo que ao longo do tempo, quase 186 mil desempregados. Nós temos uma população que precisa estar no mercado de trabalho para evitar exatamente que vá para as ruas causar mais violência. Então, nós temos um conjunto de fatores. Mas o incentivo policial, por exemplo. É em torno de oito mil pessoas no Estado. Mas tem muita gente que está em licença médica, enfim, em várias coisas. É o que o senhor pretende fazer. O que nós queremos é modernizar o setor, mas principalmente aumentar o aumento de investimento. Porque aumentando o investimento, a gente passa a ter a presença do Estado nas cidades. Quando eu assumi a vice-governadoria de ordem, eu sempre comparo nas cidades que eu vou. Eu tinha direito a 43 policiais. Eu não deixei nenhum. Eu tirei e depois eu coloquei cinco. Mas na governadoria, por exemplo, o governo gasta um milhão de reais de custeio por mês. E a governadoria gasta mais de um milhão de reais pagando os policiais que tomam conta da segurança do governador e do centro administrativo. Ao longo de quatro anos, isso dá mais de 50, entre 50 e 100 milhões de reais para cuidar do governador. Então, isso é falta de priorização. Lá de 169 policiais, eu acho totalmente desnecessário. Tem mais do que a cidade do Açudo, que é Mossoró, enfim. Eu quero deixar 20 policiais na governadoria no máximo. E segurança eletrônica. O governo federal criou agora o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Primeiro, quero saber o que o senhor achou. Agora os estados vão precisar ter uma colaboração maior com o governo federal para poder receber as verbas do SUSP. Quando eu era do DITEP, quando eu veio uma visita aqui de Fernando, ele era o diretor nacional do SENASP, eu levei para ele uma proposta de SUSP, na época, uma espécie do SUSP, baseado mais ou menos na saúde e na segurança. Eu acho que o SUSP tem que evoluir para que os estados e municípios recebam per capita, por habitante, para poder melhorar o fluxo financeiro. E aí, a ideia também nossa é com os municípios fazer uma parceria, para que cada município institua sua guarda, seu policiamento, e que a gente possa dar o suporte estadual junto com o recurso do SUSP, que ao longo do tempo, certamente, esse é um primeiro passo e fundamental para que no futuro melhore essa relação financeira e responsabilidade entre a União e os estados e municípios. O vice-governador Fábio Dantes, o RN, ainda segue mal avaliado no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB. É um dos piores do Brasil, baixa, aliás, nota baixíssima. Qual a política do senhor para o setor educacional? Já fomos melhores, né? Já fomos melhores do que a Paraíba, já estivemos perto do Ceará. Hoje, a principal bandeira do Ceará é o modelo de educação espalhada para o Brasil. Nós temos no Estado um governante que prioriza a propaganda de presídio. Eu acho que é o único Estado do Brasil que fala em propaganda de presídio. O atual governador? Eu quero governar construindo escolas, melhorando as escolas para que a gente não precise colocar presídios para trancar exatamente quem não foi educado. O nosso modelo passa... Nós temos 600 escolas, mais de 600 escolas no Estado. Parte delas totalmente imprópria para avaliação de ensino. Tem cidades que não tem professor de matemática, professor de português. Nós precisamos profissionalizar essa educação de forma a ela ser estendida à população mais amplamente. A presença do Estado nos municípios tem sido muito acanhada, com raras exceções. Mas a imensa maioria dos municípios... Não. Eu quero fazer parceria com os municípios, principalmente para a construção de escolas. A Paraíba fez isso. O governo do Ricardo Coutinho, que é do nosso partido, PSB, construiu lá ao longo dos primeiros anos, que não tinha recurso. Ele fez convênio com os municípios. Aquele que aumentava a nota do IDEB, aquele que aumentava e diminuía a evasão escolar, ele incrementava o recurso para a construção de escolas, melhorias e, posteriormente, ia ampliando essa sessão com dinheiro do fundo estadual que na educação tem. Qual o seu plano para a saúde pública, Fábio Dandas? Essa é a área do qual eu tenho mais semelhança, é a que eu mais palpava... Consigo apalpar ela de forma mais ampla. Eu fui secretário de saúde. Eu conheço a necessidade dos municípios. Nos municípios, hoje, tem uma grande demanda que se chama a disputa em quem vai bancar o pronto-socorro. Se é o Estado, se é os municípios, o Ministério Público quer que seja os municípios. O Estado não tem dinheiro, os municípios não têm. Pensando nisso, a gente já lançou até no nosso Fábio Dandas PSB, que é o nosso Instagram, a proposta de se tornar parte dos hospitais regionais, principalmente aqueles de menor resolutividade, sejam colocados três perfis de hospitais. O hospital vai ser uma UPA. Por que uma UPA? Porque nós vamos receber R$ 400 mil para manter quatro equipes. E aí o dinheiro é suficiente para pagar os profissionais e evitar que falte dias, como na cidade de São Paulo, Potangique, 15 dias não tem médico. Nós colocamos ao lado dele uma policlínica, que também vai receber recursos do SUS por cada atendimento, para fazer aqueles exames de ultrassom, endoscopia, tudo isso financeiramente viável, porque o dinheiro vem pelo atendimento. Nós já experimentamos fazer isso lá em Mipibu. E a última coisa é a central, o centro de cirurgias eletivas. Aquela cirurgia em que precisa o cidadão fazer e que a demanda é gigante, como vesícula, esterectomia, varizes. Temos uma demanda reprimida e que o servidor vai receber, o profissional vai receber por atendimento. Ou cirurgia. Nesse momento final da entrevista, temos mais um minuto, eu lhe pergunto. Duas questões, mas estão ligadas. Primeiro, sua política de alianças, as vésperas da eleição. E o senhor estabeleceu, quando se colocou à disposição do eleitorado para ser candidato a governador, para os dois meses, para ver o crescimento. E o senhor ainda ali está virando um, dois porcentes nas pesquisas de opinião. Primeira pergunta, continua pré-candidato? Quer dizer, com certeza, porque senão não estaria aqui. Mas vai até o fim com a candidatura ao governo e, segundo, a política de alianças. Nossa candidatura, Diógenes, é a que mais cresce no Estado. Nós crescemos 78% da primeira pesquisa da consulta para a última pesquisa divulgada. Nós passamos de 3,7%. Nós vamos passar mais ainda, nós vamos crescer muito, porque eu tenho certeza que milhares de norte-riograndenses, assim como eu, sabem da importância de se fazer gestão no Estado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu quero trazer para o cidadão que vai debater conosco o processo eleitoral, soluções para o Rio Grande do Norte. E não apenas quem tem o sobrenome famoso ou quem é conhecido. Eu não quero ser mal conhecido. Eu quero ser conhecido por trazer soluções para o Estado. E é para isso que eu estou me dispondo a estar no pleito. Sou pré-candidato, sim, vou fazer a campanha com os amigos que eu construí ao longo de anos na política de forma positiva e não de forma pejorativa. Quem está com o PSB aí, em termos de alianças? Olha, a gente tem uma aliança com o PPL, até naturalmente, porque a deputada Cristiane faz parte do PPL. Nós estamos construindo e conversando com todas as legendas, com exceção do PSD, do atual governador. É isso aí. Eu queria agradecer a presença... Eu que agradeço. Do vice-governador do Rio Grande do Norte, Fábio Dantas, pré-candidato do PSB ao governo do Estado. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Délia. O RN Acontece está ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Amanhã vamos entrevistar Brino Queiroga, pré-candidato ao governo estadual pelo Partido Solidariedade. Siga com a programação da Banda de Natal, veja a reprise do nosso programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá. O RN Acontece, Fábio Dantas, Fábio Dantas, Fábio Dantas, Fábio Dantas.